Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ginástica cerebral pode prevenir Alzheimer. Conheça a síndrome Cri do Chá. As dificuldades para estacionar na capital paraense. Pará é o segundo estado do Brasil com maior incidência de raios. E o bate-papo musical com a cantora Ana Mel. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro, o Nazaré Notícias está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando de saúde. Exercitar o cérebro por meio de atividades específicas é uma das formas de evitar o aparecimento de doenças, como Alzheimer, por exemplo. A ginástica cerebral é realizada como um método desde 1940. Nossa equipe de reportagem foi até uma escola de ginástica cerebral em Belém para conhecer um pouco mais sobre os benefícios dessa modalidade. Promover o desenvolvimento do cérebro por meio de vários exercícios é uma prática que há mais de três anos vem sendo realizada em Belém. Quem participa da ginástica cerebral tem vários ganhos. Benefícios diversos, a gente vai trabalhar habilidades, então eu trabalho neuroplasticidade, eu consigo melhorar e ampliar minha parte mental. Então com os exercícios, com jogos, com as diversas modalidades que a gente trabalha, a gente consegue fazer com que o cérebro ganhe agilidade, ganhe mais memória. As atividades têm duração de duas horas e são diversificadas com finalidades distintas. Então nós trabalhamos aqui várias ferramentas, o ábaco, uma postulada específica chamada Abrindo Horizontes, os nossos jogos, dinâmicas, vídeos motivacionais. Essas são mais ou menos as nossas ferramentas, tá? O ábaco trabalha diversas habilidades, as principais, atenção, concentração, raciocínio, agilidade de raciocínio e a disciplina também. O Abrindo Horizontes já tem atividades mais variadas. Então a gente pode trabalhar sudoku, ritori, kakuro, algumas atividades de pintura, desenho. Ele exige bastante da criatividade do aluno, raciocínio lógico, são as nossas principais habilidades também. Henrique trouxe a filha para participar dos exercícios e diz que a presença familiar neste processo de aprendizagem é fundamental. A participação, né? Estar junto com ela no processo educacional, com o apoio do Supera e incentivar ela a sempre buscar o melhor. As crianças absorvem cada técnica em ensinamentos promovidos por meio da ginástica cerebral. Porque me ajudam com a matemática, quanto na escola, quanto aqui. Porque elas me ajudam muito no desenvolvimento escolar, nas notas. E isso é de suma importância para o futuro. Os idosos também podem realizar as atividades, que para eles a prática só vem a somar. É, dá atividade na cabeça da gente, né? A gente fica mais espertinho na cabeça, aprende mais, concentra mais as coisas. Aí a gente tem aquele objetivo de alcançar o que a gente precisa, né? Nossas metas. Os exercícios da ginástica cerebral são todos fáceis e simples. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazê-los, pois oferece inúmeros benefícios à saúde. Que trabalha memória, concentração, foco, raciocínio lógico, agilidade mental. E que vem através de alguns instrumentos, alguma metodologia, trabalhando e melhorando, ampliando a conexão cerebral. Então, quanto mais exercício eu faço, melhor eu fico nessas áreas que eu falei. Então, eu trabalho as minhas habilidades, eu melhoro habilidades. Eu fico melhor para estudar, eu fico melhor para entender, eu fico melhor para sair e saber onde eu estou. Então, trabalho com diversas modalidades. Então, eu vou melhorar o meu cérebro. A ginástica cerebral vem melhorar a funcionalidade do cérebro. Quem não tem tempo de se dedicar ao curso pode fazer alguns exercícios básicos em casa. Então, você pode andar de costa, pedir para alguém vendar seus olhos e botar coisas na sua frente diferentes para você tentar descobrir através dos sentidos do tato, do olfato ou mesmo do paladar. O que seria aquilo que você está testando, né? Ser uma fruta, ser um objeto, tomar banho no escuro, né? São diversas habilidades que a gente pode desenvolver. Usar a mão não dominante. São coisas que a gente pode fazer de forma bem simples no nosso dia a dia e que a gente vai estar exercitando nosso cérebro. Tudo que a gente faz, diferente do que nós estamos acostumados a fazer, a gente está exercitando nosso cérebro. Então, a gente está buscando melhorias. Famílias que ocupam a reserva indígena Apitereuá, no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará, estão sendo notificadas sobre a decisão judicial que determinou a reintegração de posse da área. De acordo com a Prefeitura do município, mais de 2 mil pessoas não indígenas vivem na área dentro da reserva indígena. A operação está sendo realizada pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em parceria com o Exército, a Força Nacional, o IBAMA e o INCRA. A terra indígena Apitereuá é um território do povo Paracanã, que foi homologado em 2007. Mas atualmente, apenas 20% da área de mais de 700 mil hectares está sob a posse plena dos indígenas. Todas as famílias terão um prazo de 30 dias para deixar as áreas ocupadas. Você ainda pode enviar fotos aqui para homenagear Belém, seus 400 anos. Você pode enviar pelo WhatsApp, o número é 9880234444. Você envia a sua foto e a gente mostra todas as segundas e sextas-feiras aqui no Nazaré Notícias. Vamos ver então as fotos de hoje. Vamos ver então a foto da Socorro Sagica, do bairro do Bengui, que enviou uma foto de aniversário da família aqui na cidade de Belém. A próxima foto é do Ramon Calvo, que enviou a foto dele mesmo, desfrutando do Mangal das Garças, um ponto turístico aqui da nossa cidade. A outra foto é do professor Paulo Henrique de Curuçá, que enviou a foto da pequena Ana Paula, sua filha, parabenizando Belém pelos 400 anos. A próxima foto é da Jacira Matos, aqui de Belém também. Ela mandou uma foto dela com o seu esposo Benedito e a sua comadre Cristina, na Baía do Guajará. Olha aí então a foto da nossa Baía do Guajará. A próxima foto é da Gilmara Balheiro. Ela enviou a foto dela mesma, de seu esposo Marlon Sena, no Verupeso, um grande ponto turístico aqui da nossa cidade, muito visitado pelos turistas e pelos moradores aqui de Belém mesmo. A próxima foto é do Carlos Correa Santos, que foi feita pela mãe dele, a Yara Correa Santos, grande dona Yara, que sempre faz as fotos, a gente sempre vê nas redes sociais a foto do Carlos Correa Santos. E essa é uma foto belíssima do Pôr do Sol, no bairro do Marizal. Muito obrigada, Carlos, pela sua participação aqui com a gente no Nazaré Notícias. A próxima foto é do Abimael da Silva Pantoja, que enviou a foto do final da tarde no portal da Amazônia. Em seguida, a gente está vendo aí a foto do Murilo, que é a foto do filho dele, o Tomás Filho, na orla de Coraci. Ali na orla de Coraci, onde tradicionalmente se toma aquela água de coco. A próxima foto é do Ronielson Nunes, a última foto de hoje. Ele ama fotografar e enviou a fotografia que mostra a grandiosidade da nossa Amazônia. Muito obrigada pela sua participação, Ronielson Nunes. Obrigada, então, a você que participa aqui do Nazaré Notícias. A gente lembra que você pode continuar mandando fotos, homenageando os 400 anos de Belém. A gente lembra que na última terça-feira nós exibimos um programa especial sobre os 400 anos de Belém. E durante o programa, o artista plástico Apolo Neves pintou um quadro com uma técnica especial, sem a utilização de pincéis, só com os dedos, e traz a imagem do Vero Peso. Está aqui o quadro no nosso estúdio. E você que participou durante essa semana, desde a terça-feira, aqui do Nazaré Notícias, enviando fotos, sugestões, aqui você está concorrendo ao sorteio desse quadro. Até o fechamento da edição de hoje, nós já contabilizamos todas as pessoas que mandaram mensagens, enviaram fotos, e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai fazer o sorteio do quadro do artista plástico Apolo Neves. Foi divulgada ontem a nova data para a eleição de conselheiros tutelares do município. No próximo dia 24, serão escolhidos os novos representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Após a primeira votação ter sido anulada, os novos representantes do Conselho Tutelar devem ser escolhidos no dia 24 de janeiro, data em que acontece a nova votação. Para o pleito, estão concorrendo 182 candidatos, que disputam 80 vagas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A nova eleição irá contar com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Estado para que o resultado da nomeação não seja comprometido. Serão disponibilizadas ainda urnas eletrônicas e todo o processo será fiscalizado pelo Ministério Público. A votação acontecerá no dia 24 de janeiro, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 31 pontos distribuídos entre oito distritos administrativos da cidade. Os candidatos eleitos deverão exercer o mandato de 2016 até 2019. Vamos falar de uma doença rara. Uma a cada 50 mil crianças nasce com a síndrome Criduxá, doença genética caracterizada por uma alteração cromossômica. Ela ainda é pouco conhecida no Brasil. Aqui no Pará, há registros de cinco crianças com a síndrome. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco mais sobre a síndrome Criduxá. A síndrome Criduxá é uma doença genética na qual se observa alteração cromossômica. A característica principal dos bebês que apresentam essa síndrome é o choro agudo, parecido com o miar de um gato. Uma das principais características que nós poderemos ressaltar é a peculiaridade facial. Então, eles têm uma face bem característica, com os olhos afastados, que eu acho que é uma das características faciais que mais chamam a atenção. A parte inferior da face também é bem peculiar, o queixo é pequeno, a mandíbula é retraída, é pequena. Além disso, eles possuem também uma deficiência de crescimento importante, que eu acho que isso é uma coisa bem geral e que chama bastante a atenção. Eles são bebês que evoluem com atraso, têm dificuldade para se alimentar, têm uma chance de ter mais infecções, e o atraso no desenvolvimento é uma coisa que chama bastante a atenção. O diagnóstico se dá por meio de um exame de sangue específico. Ela vai ser avaliada por um médico geneticista, preferencialmente, e esse médico especialista vai solicitar um cariótipo. Vai solicitar um fiche, que é uma outra forma de análise de cromossomo, que vai identificar que há perda desse segmento cromossômico e verificar de uma forma, quando faz o fiche, identifica de uma forma bem mais precisa e se pode até tentar fazer uma associação daquele ponto de quebra com as características clínicas apresentadas. Segundo os especialistas, não há um tratamento para este tipo de síndrome. Como essas crianças evoluem com atraso no desenvolvimento, a terapia integrada de físio, teófono e muitas das vezes a entrada também do acompanhamento do psicólogo. E qualquer outro problema mais específico que ela possa apresentar, por exemplo, uma alteração cardíaca, entra aí um outro especialista também para estar dando essa atenção. José Miguel é um dos portadores da síndrome de Criduxá. Como a doença é rara, o seu diagnóstico só saiu após oito meses de investigação. A mãe conta que a descoberta da síndrome mudou a rotina da família, mas que isso não é um desafio. Fácil não foi, porque assim, como ele é o nosso primeiro filho, e aí veio com essas dificuldades. Então, tive que arregaçar as mangas e procurar o que eu poderia fazer para dar uma qualidade de vida para ele, que é o que a gente quer. Segundo dados do Cadastro Nacional, Pará registra quatro portadores da síndrome Criduxá. E um deles é o José Miguel, de apenas dez meses. Porém, todas as dificuldades não chegam nem perto do tamanho do amor que a família proporciona a ele. Não, gente, olha, não é fácil, sabe? Assim, o filho é... Esse menino me transformou, assim, numa pessoa completamente diferente, sabe? Não eu, a minha família. Eu, meu marido, todo mundo, meus pais, minha irmã, que é a madrinha dele, o padrinho dele, todo mundo. Então, assim, todo mundo se engajou, né, para ajudar o José Miguel. E, mas mal ele sabe que é ele que nos ajuda, né? Nós somos pessoas muito melhores. O amor realmente disse a de tudo. Para chamar a atenção da sociedade sobre a síndrome Criduxá, no dia 29 de novembro, a família do pequeno José Miguel organizou uma caminhada na Praça Batista Campos. Tudo começou como uma brincadeira. Eu ia mandar buscar duas blusas décimas para mim, uma para o meu marido para a gente usar no dia. Só que, só o que eu ia pagar de correio era mais caro que as duas blusas. Aí eu pedi autorização para eles para me fazer essa blusa aqui em Belém. Eles me autorizaram, porque para eles o que importava era a divulgação. E aí eu mandei fazer primeiro dez, que seria para as pessoas da família. Aí eu comentei com uma amiga, uma amiga quis, a outra amiga quis. E assim foi se transformando aquilo numa grande rede das pessoas que queriam ajudar. E a nossa intenção é de não parar. É de divulgar cada vez mais para que esses profissionais se interessem, para saber o que é, porque eles são o principal foco disso tudo, para eles poderem diagnosticar mais rápido, identificar, dar o alerta para a família. E a gente está tendo mil ideias para divulgar isso tudo. Para a médica, o apoio às famílias é fundamental. Essas organizações que existem, não governamentais, já de pacientes que têm o mesmo problema, ajuda muito uma família que está pegando de impacto um diagnóstico de ter um bebê com uma síndrome cromossômica tão rara. Então acho que isso aí é bem importante. Um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém é a dificuldade para estacionar no centro da cidade. A falta de vagas é frequente. Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento. Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para esse problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil. Eu acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil. Por aqui, não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. Mas 7,6. Aqui os pais 8 não encontram mais vaga aqui nesse pedaço aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal. 15 pais 8 não encontram mais vaga. A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios da região metropolitana que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã e estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então, ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. Esta ação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como o veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono, objetos que, normalmente, empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então, a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público, quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas e você dotar a cidade também de espaços de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E você acompanha ainda na edição de hoje, Pará é o segundo estado do Brasil com maior incidência de raios e o bate-papo musical com a cantora Ana Lê. Voltamos falando sobre a incidência de raios. O estado do Pará é o segundo do Brasil onde há uma grande incidência de raios, cerca de 8 milhões por ano. Neste período de inverno amazônico é preciso ter cuidado redobrado com esse fenômeno climático. É só dar uma tempestade que os raios aparecem, mas para que eles ocorram é preciso uma combinação de fatores. São originados dentro das nuvens cúmulos e principalmente as nuvens cúmulos unimos através do choque de moléculas de águas e acaba criando umas cargas elétricas positivas e negativas e sendo o que formando uma diferença de potencial entre a base da nuvem e o topo da nuvem e a maioria dos raios acontecem de nuvem para nuvem. As descargas elétricas são mais propícias em regiões de campo aberto. Mas se verifica mais em áreas mais amplas em um campo de futebol em áreas que tem um gado por exemplo e tem uma árvore de grande porte o gado vai se sempre durante a chuva ele fica debaixo da árvore e é ali que o raio vai e normalmente causa morte até de gado e as pessoas num campo isolado também ele é um bom condutor ou seja é um o local onde aquele raio pode cair e ter aquela descarga então se você tiver numa piscina na praia e ver aquela nuvem cinzenta dentro do panegro é uma nuvem cumulonimbus e essas nuvens elas tem descargas elétricas dentro dela que favorece o que chegue à superfície terrestre o brasil é o país que apresenta maior incidência de raios em todo o mundo entre os estados da federação o pará é o lugar que apresenta 8 milhões de raios que caem todos os anos mas a cidade de belém por estar muito próximo à região do equador ela é muito favorável à condição de ocorrência de raios de formação de nuvens cumulonimbus de acordo com o instituto de meteorologia aqui do pará os raios vão começar a aparecer no início de fevereiro período que o inverno amazônico será mais intenso em belém você pode ter certeza que final de janeiro início de fevereiro nós vamos ter maior quantidade de raios depois que a chuva se estabilizar final de fevereiro março e abril os raios mais frequentes só devem acontecer a partir de maio final de abril e maio ou seja no início e no fim do período chuvoso é quando acontece a maior quantidade de raios é importante que as pessoas fiquem protegidas durante as tempestades que apresentem descargas elétricas a água sendo bom condutor a fiação elétrica o telefone você não pode utilizar então são várias que todas as vezes quando se verifica que morre alguém por raios e aqui no Pará sempre todas as tempestades no período chuvoso tem mais de 10 mortes seja no campo ou na cidade agora mesmo a gente verifica dentro do carro você está dentro do carro você está protegido tem que ter muito cuidado quando está chovendo e tem raios e porque os raios eles acontecem mais de nuvem para nuvem mas sempre tem caindo dentro da cidade são mais de 10 milhões de volts e que podem causar prejuízo além dos prejuízos a morte que é mais fatal neste domingo o Instituto Histórico e Geográfico do Pará realizará uma caminhada para falar sobre o início da história de Belém a repórter Caroline Guimarães tem mais informações o aniversário de Belém foi comemorado no dia 12 de janeiro mas as comemorações duram o ano inteiro neste domingo por exemplo acontecerá uma grande caminhada promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Pará e para falar sobre essa caminhada estão aqui ao meu lado o Leôncio Siqueira e também a Gorete Tavares muito obrigada por vocês estarem conosco hoje Gorete essa caminhada foi pensada com muito carinho e abre na verdade as atividades do Instituto isso essa caminhada na verdade é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará que já existe desde janeiro de 2011 então este ano juntamente com 400 anos da Universidade de Belém o nosso projeto de extensão roteiro geoturístico é como se denomina está fazendo 5 anos então é um projeto que ele visa falar do patrimônio da cidade patrimônio material patrimônio material ao cultural ambiental da cidade hoje passados esses 5 anos nós temos em torno já de 7 roteiros já formatados qualquer pessoa pode participar é um projeto que é ofertado para a sociedade de forma gratuita ele dura em torno de 3 horas e meia 4 horas é um roteiro a pé nós não entramos nos prédios históricos nós falamos da cidade da perspectiva e da rua e nesse domingo especialmente nós vamos lançar também um vídeo documentário que vai contar essa história do projeto os objetivos a metodologia pessoas que participaram quais foram os resultados a experiência dos monitores que são estudantes do ensino médio até o mestrado então nós vamos iniciar às 8h30 no Forte do Castelo 8h30 no Forte do Castelo e vamos percorrer as ruas do Centro Histórico da Cidade Velha esse roteiro vai ser só o da Cidade Velha e chegamos por volta de 10h30 em frente ao prédio da Prefeitura onde fica o MAB o Museu de Arte de Belém e vamos então exibir esse vídeo documentário então eu quero convidar a toda a população de Belém que queira participar é aberto qualquer dúvida pode ser encaminhado um e-mail pedindo inscrição para roteiros geoturísticos arroba gmail.com então vai ser um evento ligado na verdade a vários projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na nossa cidade velha de Belém do Grão do Pará ok muito obrigada professor e além dessa caminhada a partir da perspectiva da rua Belém ao longo desses 400 anos tem uma caminhada histórica muito bonita quem vai falar um pouquinho sobre essa caminhada é o Leôncio Siqueira Leôncio muito obrigada por conversar conosco Belém na verdade tem características diversas a partir do momento da colonização tudo que a gente é hoje tudo que a gente absorve hoje faz parte de um processo muito maior exatamente faz parte de um crescimento que acontece a partir da sua fundação na realidade a fundação de Belém antecede a data de 12 de janeiro de 1616 Belém ela começa a ser programada com o trabalho dos franceses chegando no Maranhão fundando a França Equinocial em 12 de agosto de 1612 e aí logo em seguida a fundação da própria capital em 8 de setembro do mesmo ano e com essas frentes que eles criam e instalações francesas os portugueses se sentem obrigados a vir expulsá-los do Maranhão e por conseguinte do Pará e surge a necessidade então da fundação da capital de Belém que acontece com a saída da expedição do Castelo Branco de São Luís do Maranhão no dia 25 de dezembro daí nós temos o Forte do Castelo com o nome Forte do Presépio e temos no dia 12 de janeiro de 1616 a fundação da nossa cidade Muito obrigada Leôncio por conversar conosco professora Guarete muito obrigada por conversar conosco lembrando a todos que a caminhada é neste domingo dia 17 de janeiro Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias No ano passado foram identificados 152 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em ações do Ministério do Trabalho e Previdência Social Os casos mais comuns no estado foram presenciados em borracharias lava-jatos e oficinas mecânicas os menores desenvolviam atividades de manutenção limpeza lavagem ou lubrificação de veículos para o Apebas e Marabá foram os municípios com a maior incidência de autuações crianças e adolescentes em atividades nos locais e serviços insalubres ou perigosos dos casos autuados no estado sete eram de crianças entre 5 e 9 anos de idade 89 de jovens na faixa etária de 10 a 15 anos e 56 casos de adolescentes entre 16 e 17 anos na próxima segunda-feira dia 18 é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores o IPVA válido para os proprietários de carros com placas de número final entre 71 e 91 para os veículos que não tem multas de trânsito a data final para o licenciamento junto ao DETRAN será 18 de março para esses veículos o desconto poderá ser de até 15% já para quem está há dois anos sem receber multa alguma o desconto será de 10% e para quem recebeu multas apenas no ano passado o valor do desconto é de 5% o proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto no portal de serviços da Secretaria da Fazenda é possível consultar as datas de pagamento os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento o endereço da CEFA é www.cefa.com www.pea.gov.br você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia em Juína no estado do Mato Grosso o tempo deve ficar encoberto com previsões de chuva fraca durante o final de semana a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 31 na cidade de Carutapera no Maranhão os dias serão parcialmente nublados sem previsão de chuva a temperatura fica entre 26 e 32 graus e em Santa Maria do Pará o final de semana poderá ser de muito sol com poucas nuvens a temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 33 chegamos a hora então de fazermos o sorteio do quadro que foi pintado pelo artista plástico Apolo Neves na última terça-feira durante o programa especial dos 400 anos de Belém o quadro traz a imagem do Veiro Peso foi pintado com uma técnica especial e quem participou ao longo dessa semana do Nazaré Notícias enviando fotos mensagens já está com seu nome aqui dentro dessa caixinha eu vou chamar o nosso cinegrafista Rodovã Sarmento por favor Rodovã ajuda a gente a fazer esse sorteio vamos mexer um pouquinho aqui os papéis pode tirar Rodovã ok vamos ver então quem foi o sorteado foi a Inês Reis do bairro do Marizal vamos mostrar então a Inês Reis está um pouco difícil de ver nós vamos entrar em contato então com a Inês muito obrigada Inês então pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias obrigada a todos que participaram que enviaram suas fotos enviaram mensagens durante essa semana então a Inês é a ganhadora do quadro do artista plástico Apolo Neves a nossa produção vai entrar em contato para a gente então fazer a entrega desse quadro obrigada Rodovã pela participação aqui com a gente e a gente lembra que amanhã às oito e meia da noite o programa especial dos 400 anos de Belém que foi exibido na terça-feira será reapresentado aqui na TV Nazaré então quem não assistiu pode conferir aí amanhã às oito e meia da noite aqui na TV Nazaré presente há 28 anos na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará o Museu Alípio Bordalo traz inúmeras preciosidades da memória e que fizeram parte da história do hospital e da capital paraense nossa equipe de reportagem foi conhecer o museu O espaço tem 28 anos e é rico em objetos que contam a história da Fundação Santa Casa de Misericórdia e também da cidade de Belém o lugar foi criado para manter a história viva do nosso patrimônio cultural O museu foi fundado em 22 de junho de 1987 pelo doutor Alípio Bordalo onde ele recolheu e formou todo esse acervo que conta com 15 coleções muito importante para a nossa casa e divulgação de toda a nossa história de divulgar mesmo a nossa história das pessoas conhecerem a história do museu que é importante para a história do Pará para a história de Belém essa visitação e esse conhecimento de todo esse acervo que é muito rico Antes de virar museu o lugar era a farmácia do hospital Hoje uma das coisas que se preservou foi o piso O museu histórico conta com 15 coleções e mais de mil peças Nós temos a coleção Sacra que é uma coleção muito bonita temos a nossa coleção de teses coleção de relógios com pêndulo mobiliário que tem mobília muito bonita e antiga do início do século XX também tem muita coisa legal Uma das peças mais significativas é a chapeleira do Salão Nobre do Conselho Administrativo da Santa Casa datado de 1902 O diploma da doutora Betina Ferro uma das mais atuantes no hospital também está presente no lugar Utensílios médicos antigos como a seringa de vidro também é possível de se encontrar O Museu Arquivo Histórico faz homenagem ao doutor Alipe Bordalo um dos servidores mais antigos da Santa Casa e também o fundador deste bonito lugar O doutor Alipe foi ginecologista da casa durante 50 anos então um médico muito atuante e como uma pessoa que abraçou a causa ele imaginou, idealizou esse lugar e fundou por conta de todo esse amor que ele tinha com a fundação com o hospital Tami dedica mais de um ano seu trabalho no Museu Arquivo Histórico e diz que todo esforço é recompensador Como servidora eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e estar participando de estar fazendo algo dentro do museu para que todos possam conhecer possam vir conhecer a população local os servidores também da casa que é muito importante a gente conhecer a nossa história O lugar é aberto para visitações Diariamente ele funciona de 8 às 14 horas e para o público externo quando precisa de uma visitação a gente solicita sempre uma documentação que pode visitar também o museu E o nosso bate-papo de hoje é com a intérprete paraense que fez do seu primeiro CD uma homenagem para Belém Ana Mel conversou com a repórter Caroline Guimarães O nosso bate-papo musical desta sexta-feira está no ritmo ainda das comemorações dos 400 anos da cidade de Belém na belíssima voz de Ana Mel que está aqui ao meu lado a nossa companhia desta sexta-feira Muito obrigada por conversar conosco Ana Mel, esse ano você completa 25 anos de carreira oficialmente Na realidade Carolina já completei 25 anos no ano passado e nós estamos divulgando esse meu trabalho essa minha trajetória musical que a gente vem trabalhando proporcionando a Belém e valorizando os artistas com canções de grandes compositores como Márcio Montoril Deise Puget Pedrinho Cavalero Lídia Maria enfim e está retratando no meu CD Cheiro do Pará Esse que é o seu primeiro trabalho e você traz canções belíssimas de cantores de autores da terra e de algumas pessoas aqui que tem grande renome como você mesmo falou Márcio Montoril Lídia Maria Deise Puget enfim eu estou muito feliz de ter participado de estar participando e contribuindo com a nossa cultura do Pará com esse CD Nós falamos de 25 anos de carreira e ao longo dessa trajetória você tem profissionais que lhe acompanham também que fazem parte dessa carreira toda Com certeza eu não poderia deixar de falar do meu grande companheiro e meu esposo Roberto Magalhães meu percussionista está acompanhando aqui essas canções e o meu grande amigo meu irmão espiritual Pedro Dias que vem lá do Piripiri que já tem mais de 30 anos nessa caminhada que só na minha trajetória musical são 25 anos que ele vem acompanhando a gente no violão e fazendo esses arranjos maravilhosos e também uma outra pessoa que eu tenho uma grande muito uma gratidão é um grande músico Betinho Tainara ele e o Zizapadilha que fizeram esses arranjos maravilhosos no meu CD Cheiro do Pará e eu fico muito feliz com essa realização Com certeza E para quem gosta de Anamel curte Anamel tem novidades já para o ano de 2016? Com certeza pessoal Se Deus quiser Nossa Senhora de Nazaré valei-nos ainda neste primeiro semestre estaremos fazendo a nossa comemorando o nosso meu primeiro DVD solo gente retratando todos os meus 25 anos de carreira e eu quero contar com a presença de todos vocês inclusive meu fã-clube lá de Santa Isabel as abelhas E para esse mês de janeiro também quem gostou das palhinhas que você deu aqui para a gente pode também conferir uma participação sua no show Com certeza eu tive a grande honra de ser convidada pela minha amiga Olivia Melo me convidou para participar de um espetáculo que ela está realizando no dia 22 de janeiro no Teatro Gasômetro onde estarão outros grandes intérpretes e desde já quero convidar todos vocês meu fã-clube para a gente estar lá prestigiando o nosso trabalho e da minha querida Olivia Melo E Ana Melo muito obrigada por conversar conosco foi um prazer enorme eu que agradeço essa oportunidade da Fundação Nazaré e que divulgue que dá esse espaço maravilhoso para os nossos artistas que vem sempre contribuindo com essa gama de artistas paraenses com as nossas lindas canções parabéns Belém parabéns Fundação Nazaré nós é que agradecemos começar o nosso final de semana com essas grandes vozes e se você é de casa assim como eu gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundaçãonazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira escondida no meio das folhas de mangueiras e açaizais com a beleza tão serena encanta todos os portais e aonde que é que eu esteja pra te quero logo voltar e aonde que é que eu esteja pra te quero logo voltar escondida no meio e aí